Em sua 14ª edição, a Expo ABGR 2022 contou com a presença da MAFRE em sua feira de negócios. A seguradora é uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro e, na ocasião, destacou a sua relevância no setor, apresentando produtos e inovações. Estamos aqui na ABGR, nessa edição pós-pandemia, reencontrando amigos, estando com todos os clientes, parceiros de negócios, e trazendo também alguns painéis de sustentabilidade com a Fátima Lima, inovação com o NIC e também previdência com o Alexandre. O legado aqui são os painéis de superimportância para a movimentação do nosso mercado segurador.